Fala comigo bebê, olha, se tiver musiquinha eu vou aceitar, vou ficar paradinho com coisa que não sabia da música, ó, vai aumentando, olha, olha que delícia, ó, olha, viu minha cara de surpresa, ó, e cioca também tem dança, não tem? Aí como nós vamos dançar? Agora vamos abaixando, vamos abaixando, vocês em casa viram a minha cara de surpresa? Eu falei assim, ai não tem música, mentira, tinha música assim, já tava tudo programado, entendeu? Começa agora, mas não tá aí para todos, ao vivo aqui na Tela da Band, e no programa de hoje nós iremos falar sobre o que? Yoga, seus benefícios para o corpo e mente e como essa prática pode favorecer também aos idosos. Então atenção aí o pessoal que já passou dos 70, Rogério, é, 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 Sabiá, é, e aqui o meu convidado, é, 78, é, esse povo aí que já passou, eu como nasci depois da mancha da Angélica, então vocês são tudo do tempo da Xuxa, a Zé é de vocês, entendeu? Aí eu tô recebendo quem aqui? A Clara Garcia e o senhor, olha só que chique, o senhor José Carlos, de 71 anos, praticante de yoga e de levantamento de copo. Essa parte a gente vai perguntar ao Luiz Carlos, vamos mandar um abraço para o Luiz Carlos? Vamos mandar. Luiz Carlos Amaral, um abraço para você, manda um abraço para ele. Perguntei se eu posso levantar a copa. Ah, eu tô perguntando aqui se ele pode fazer o levantamento de copo, que ele tá aí com os exames dele, não é isso? Obrigado. Olha só, mas como vocês sabem, a gente tem um bate-papo gostoso aqui na tela da Band, já pode participar, joga aí na tela, fazendo favor, o número aí, criatura divina. Esse número aí, se você quiser mandar recado para a gente, uma pergunta, tirar dúvidas, é o 998287070, tá bom? Vamos conferir os recadinhos, porque eu já sei que chegaram e eu gosto de saber desse ferro, aí eu vou fazer uma viradinha aqui, ó, 180, pá! Joga na tela, fazendo favor, que eu quero saber. O primeiro de hoje é do Vladson, de Balneário de Camboriú. Olha, sua... mas quem é sua de Barra Mansa? Não, sou de Barra Mansa. Sou de Barra Mansa, morando em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Você tá aí, é um grande amigo da família. Estou em Angra, passeando, queria mandar um grande abraço. Obrigado, querido Vladson, meu bem. Beijo, 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 beijo. Gente, você tá me assistindo só porque você tá por aqui? Quando você chegar lá, é só me acompanhar pelo Facebook e pelo YouTube também. Aliás, você de casa que ainda não me segue no Instagram, vai lá. Tá aí para todos, Band, e tá aí, Braz Oficial Band, me segue lá. Vai lá no YouTube, faça sua inscrição, aperta o sininho, pra quê? Pra você receber as nossas notificações, assim que vai... Uns 40 minutos antes, a gente posta lá o link no status do meu WhatsApp, pra você assistir o programa. Tá bom, Delícia? Obrigado, Vladson, saudade de você, querido. Beijo, beijo, beijo. Outro aí, fazendo favor. Claudete, da cidade de Barra Mansa. Boa tarde, amo o seu programa, amo os seus sapatos. Oh, obrigado, Delícia, obrigado. Se quiser mandar presente, é 39, meu número é 39. Estamos aceitando recebidos, porque eu tenho pra mais de 150 pares, mas tem dia que eu acho que eu não tenho nenhum sapato decente pra me apresentar aqui na tela. Então, eu estou aqui na linha dos recebidos. Um beijo, querida. Obrigado pelo carinho, viu, Claudete? Beijo grande. Tem mais aí, criatura? Lilian, opa, de Campo dos Goitacazes. Oi, boa tarde. Adoro o seu programa. Você é animado, carismático, super divertido. Você é show. Beijo, 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 beijo. Hoje, eu até coloquei lá no meu status, no meu status, foi no meu histórico, que eu estou irritantemente de alma leve. É bom pra caramba, né, você acordar desse jeito, né? É uma delícia. Lilian, beijo, beijo, beijo. Obrigado pela audiência, viu, Delícia? Tem mais aí? Pode colocar. A Thalita de Volta Redonda. Olha, ela fez uma foto comigo lá no Diogo Nogueira, olha lá. Boa tarde. Foi um imenso prazer te conhecer durante o show do Diogo Nogueira em Volta Redonda. Sua energia é contagiante, sou sua fã. Beijo no corpo, que alma agradece. Então, um beijo, porque você foi carinhosa comigo. E outro beijo, porque você usou o meu bordão mais famoso aqui na tela da Band, tá bom? Beijo, beijo, tá ali, tá? Sucesso pra você. Se tiver mais, pode jogar. A Lucinéia da cidade de Itaperuna. Continue exibindo esse corpinho. Luanda é pouco pra você. Tá aí, te amamos. Beijo, beijo, beijo. Tem dia que você explode de alegria e se ama, se respeita como pertencerá. Então, ela tá falando isso, gente, porque tem uma amiga nossa, que é aqui da nossa região, que está fazendo um trabalho voluntário maravilhoso em Luanda. E eles mandaram um vídeo de lá, que eles me assistem em Luanda também. Gostoso isso, né? Saber que não tem fronteiras, tá bom? A internet nos dá essa possibilidade e eu amo por demais, tá bom? Vamos lá. Parece que a gente tem cidade, tem sinal de dar onde aí, criatura? Olha a cidade de Macaé. O nosso sinal lá, o virtual, é o 56.1, viu, gente? Então, você que é de Macaé, quer assistir o meu corpo, já sabe, ó. Tem algum amigo lá que ainda não tá assistindo o meu corpo na tela da Band? É só mandar colocar no 56.1. E, por sinal, Macaé tá pra fazer aniversário, acho que semana que vem. Vai ter uma festa babadeira lá, meu amor. Quero mandar um abraço pro Sandro, que é o nosso contato comercial lá na cidade, na região dos Lagos. E, aproveitando, mandar um abraço pro prefeito de Macaé, que é o Albert. Beijo, beijo, beijo. Se tiver festa, já manda convite, que eu tô chegando no fervo aí, entendeu? Eu gosto. Esse Macaé é uma cidade festeira e deliciosa. E Macaé não tem somente, né, porque ficou famosa por causa de petróleo. Tem outros lugares maravilhosos pra serem conhecidos. E aí, o que a gente faz? A gente mostra aqui na tela da Band. Tá bom? Beijo. Tem mais aí? Eu vou de bate-papo. Eu vou de bate-papo, então, porque a gente já quer saber como que o meu amigo aqui, Zé Carlos, faz pra se manter jovem desse jeito, com o movimento, com a elasticidade, com mente sã, corpo sã. A gente quer saber desse fervo, né? Delícia, boa tarde, viu? Boa tarde. Criatura divina, como você começou a trabalhar com yoga? Tão jovenzinha desse jeito. Foi bem despretensiosamente. Eu comecei com aulas no YouTube. Não achava em Barra Mansa nenhum professor. Aí fui pesquisando, achei um, achei outro, não compro. Aí fiz um tempo de yoga. E aí, tá aí. Eu sem querer, querendo, falei assim, cheguei a pensar. Ah, eu vou fazer um curso. Aí pensei, ai, que audácia minha, né? Tipo, tinha dois anos que eu fazia pelo YouTube. Sim. Falei, nossa, será que eu faço? A minha mãe me deu um empurrãozão e falou, vai fazer. Isso é o que você ama. Quem que é sua mãe? Jovina. Manda abraço, manda abraço. Beijo, mãe. Mãe, tô na Band. Tô na Band, mãe. Isso, a gente fala do Tô na Band. Isso, pode falar. E ela falou o seguinte, falou, Clara, faz tão bem pra você, leva pros outros. Leva pras pessoas. Lógico. Não seja egoísta, né? De levar saúde. A gente tem uma coisa boa, a gente tem que compartilhar. E foi assim, aí fiz um curso, foi um curso intensivo maravilhoso com o mestre, que eu vou fazer um curso agora no fim do mês de novo com ele, de respiração. E o yoga, ele é aquele negócio que a gente quer contar pros outros, né? Tipo, vai lá fazer pra você experimentar. Porque é uma sensação muito incrível que traz pro corpo, pra mente, quando você se conhece, é muito incrível. Legal. Queridão, quando que você resolveu dar um parar em certos segmentos que você já fazia na vida e se dedicar ao yoga? Qual foi a vontade, necessidade ou vontade do conhecimento dessa história da yoga? Como é que foi isso? Eu já tinha quase cinco anos que eu fazia pilates. Ah, sim. E aí, por comodidade de distância, eu olhei a yoga que tava mais perto de mim, assim, em distância mesmo. Aí eu fui ver, gostei pra caramba. Porque você ficou com preguiça de ir até onde que você tava indo no que lado, a verdade era essa? É, a verdade era essa. De não como ouvir, sério mesmo. Na idade, de ir andando, esse tipo de coisa. Aí eu falei, vamos no lugar mais perto. E ela tava bem perto, que era ali perto, no Domingo Mariano, no local, e agora ela tá aqui no ano bom. Aí mudei, em seguida mudei de lugar pra cantar um pouquinho. Mas de qualquer forma, ali perto do Sesc, ficou legal pra caramba. Mas o benefício é muito grande. Eu acho muito legal na hora da meditação, na hora do relaxamento, sabe? E o meu equilíbrio tá sendo muito... Ela tá vendo a postura. A postura, então, tá sendo sensacional. Sim. Comentei com ela, uma amiga minha tirou foto, eu dentro de uma padaria. Falou, você já percebeu como é que tá a sua postura? Por quê? Você se achava muito curvado? Não, de repente a gente fica, né? Parece que o corpo vai dobrando, né? Com o chegar da idade. Com certeza. Deixa eu perguntar, se eu quero dizer, é isso mesmo, Rogério? Vai chegando com... Ah, tá quase corcundo já você, né? É, é mais ou menos isso. Cara, eu comento, a minha mãe era uma filha de italiana, de quase dois metros. Ela morreu desse tamaninho. Baixando, foi baixando, baixando, baixando. Então, acontece. Não fazia nada desse tipo naquela época, né? Hoje tem essas coisas que a gente pode fazer e melhorar em todos os sentidos. Nós vamos falar mais disso, sabe por quê? O primeiro bloco passa rápido, eu vou pra um leve intervalo, fico com os meus anunciantes e eu volto ao vivo aqui na Tela da Band. Tem pergunta? Manda pra gente. A rede social dos convidados tá aberta também. Pode mandar pergunta lá, tá bom? Eu volto já já. Fui, Delícia! Já estou de volta a contar aí para todos ao vivo na Tela da Band. E a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui. Tem pergunta aí no WhatsApp de vocês? Se tiver, porque aqui já chegou uma aqui, ó. Primeiro, aqui tem um recadinho aqui, ó. Que é da Márcia Ramos, da cidade de Angra dos Reis. Que tá dando boa tarde pra gente. Obrigado, obrigado, obrigado pela audiência, Angra dos Reis aí, viu? E tem aqui a Rosa, eu não sei se é um depoimento ou se é uma pergunta. Vamos lá. Boa tarde, tá aí. Eu sei que é muito bom fazer ioga para relaxar nossa mente. Fica calma, tranquila. Como esse relacionamento que vem da Índia tem tanta diferença e importância na vida da gente. Hashtag tá aí uma hora pra eu ficar mais 30 minutos aqui na Tela da Band. Vamos lá. Como que ela foi inserida aqui no Brasil, será? Eu acho que é mais ou menos isso que ela quis perguntar. Veio pela Europa. E foi os mestres da época trouxeram, né? Os professores. E mudou. Acho que é isso que ela quis dizer. Porque era de uma forma na Índia e quando veio pra cá, deu uma mudada. Mas eu acho que deu uma adaptada pro nosso estilo. Porque os indianos, eles são muito flexíveis. Eles têm a vida toda que eles trabalham o corpo e é uma estrutura física diferente da nossa. Acho que era isso que ela quis dizer. Veio pra cá, então teve umas modificações. Você quer dizer até mesmo uma estrutura óssea? Total. Pode ser total? É, porque eles são praticamente contorcionistas, não é verdade? É, sim. É verdade. E a gente aqui não é. Lá eles sentam de cócoras pra comer, né? É um hábito deles sentarem de cócoras. E isso libera coluna, libera quadril. A gente senta em cadeira o tempo todo e isso trava. Então a gente tem uma estrutura totalmente diferente. E isso, por sentar no chão, muda toda? Total. Amanhã, produção, arranque todas as cadeiras aqui do estúdio que nós vamos começar a fazer exercícios de yoga ao vivo aqui na Tela da Banjo. Arranque tudo. Os próximos convidados de amanhã já podem avisar, fazendo favor. Que é de cócoras. Entendeu? É, de cócoras, entendeu? Ah, gente, deixa eu contar pra vocês aqui uma novidade. Segura só um minutinho aí. Ontem eu recebi uma mensagem e eu fui visitar minha amiga, que é proprietária da loja Blix, na cidade de Barra Mansa. E eu estou acabando de fechar alguma parceria com ela ali, que se você também quiser participar, como os meus convidados sempre trazem um pacote de fraldas. Vocês sabem que no final do ano eu escolho uma entidade da nossa região pra eu doar todas as fraldas, os pacotes de fraldas que eu recebo aqui na Band. E se você que me assiste e quiser participar e acha que é ruim trazer até aqui na emissora, porque fica aqui na torre, no bairro Santa Rosa, eu vou ter um posto de coleta. E talvez seja na loja Blix, na cidade de Barra Mansa, que fica ali na descida ali, quando dá a volta ali pelo Correio. Qual é aquela... Ah, Jansen de Melo. Na descida da Jansen de Melo. Então, em breve, eu vou fazer uma arte e colocar pra vocês. Se vocês quiserem me ajudar nessa campanha de poder doar pacotes de fraldas pras entidades de Barra Mansa, daqui a pouco a gente vai colocar isso no ar, tá bom? A proprietária e o proprietário da loja Blix, um beijo, beijo, beijo na alma de vocês. Ah, eu gosto desse fervo, né? É bom, né? Outra coisa. De quanto... De quanto... Tem uma faixa etária que pode se iniciar a praticar ioga? Por exemplo, eles lá na Índia já nascem fazendo, né? Aqui tem uma faixa etária ou não? É quando a pessoa decide uma melhora de vida. Porque ele é um caso, né? É. Quando ele decidiu uma melhora de vida. Não, a idade final não existe, né? De início, talvez, quando a criança começa a ter um entendimento maior, tipo, sentar um pouquinho, né? De ter, acho que uns 4, 5 anos. A criança já senta um pouquinho, já entende que ela tem que ficar ali. E é tudo muito lúdico pra criança, né? Não é uma... Não é como dou em aula pra adultos, porque criança precisa de... De tá meio que ali, te trazendo atenção pra eles, né? Mas, de 5 ou 6 anos... Já pode me liberar. Você acabou de citar que uma amiga sua acabou te vendo dentro de um estabelecimento, fez uma foto pra falar que mudou a sua postura. Mas, internamente, o que teve de melhora pra você? Ah, me passa muita tranquilidade e felicidade. Pelo menor que eu vou pra lá. Já cheguei lá reclamando com a hora que eu tava com humor meio assim, ameaçado. Só de começar a aula... Nem queria ir, né? Nesse dia. Já com muda tudo. Tava com problema pessoal. É, isso. O relacionamento familiar ou com os amigos também. O ato de, ah, eu já fui mais amigo de fulano e me distanciei. Isso também pode mexer, que você pode tornar, se aproximar daquela pessoa. E aquilo que ficou ali no passado, uma rosguinha, uma vírgula, um ponto de interrogação, isso ser disseminado? Eu acho que ajuda, porque... É, disseminado não, ser... Eliminado também. Eliminado, é. Eu acho que ajuda, sim, porque quando ela pede pra gente fazer a concentração, pensar no dentro da gente, fazer uma reflexão, passa essas coisas pra cabeça da gente. Quanto que você... Você já é aposentado, né? É quando você aposentou? Em 2002. Em 2002. Então, aí de lá pra cá, você achou que a sua vida começou a ficar ansiosa? Não, eu sempre fiz caminhada, pratiquei esporte, futebol, de uma forma geral. Ah, sim, sim, nunca parou. E a partir dos 50 anos, eu deixei de chutar uma bola, fazer uma pelada, só pra fazer caminhada. E de 5 anos pra trás, pra cá, eu comecei a fazer pilates. Mas essa pelada aí, era aquela de final de semana com os amigos, que logo depois já tinha lá a churrasqueira e a cerveja gelada? Ah, essa era umas 3 vezes por semana. Era umas 3 vezes por semana. Aí, vamos mandar outro recado pra ele, que a gente gosta de fazer o inferno da vida dele. O Luiz Carlos fazia parte dessa churrasca aí, da cervejinha? Sempre foi o líder disso. Sempre foi o líder, né? Doutor Luiz Carlos, você manda a gente fazer cardiograma, fazer o eletrocardiograma, esse monte de coisa. E depois fica acompanhando esse tipo de pessoa aqui, ó. Chuta o balde na Santa Helena, né? Tá ficando difícil, viu? Chuta o balde todo domingo lá na Santa Helena. Chuta o balde todo domingo? Fala comigo, Denise. É intervalo já? Meu Deus, toda hora intervalo. Tá bom, eu vou pro intervalo, mas não saia daí. Vai ali, dá um tapa no fígado e volta correndo pra ver a gente aqui na tela da Band, tá bom? Beijo, fui. A gente leva um susto aqui nos bastidores. Estamos de volta, infelizmente, para o último bloco de Itaí para Todos. E hoje o assunto aqui, os benefícios da yoga, né? Então, vamos ver se tem algum recadinho, se tem alguns dados que a gente gosta de colocar aqui, ó. Tem a Rose, de Campo de Goitacazes. Adoro o seu programa, tá aí? Sucesso sempre, beijinhos. Obrigado, Rose. Beijo, 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 beijo. Delícia. Tem mais aí, criatura? Tem o Anderson, de Campo de Goitacazes também. Olha só, boa tarde. Tenho vontade de fazer yoga, porém, me falta animação. Opa, segura aí, segura essa imagem. Vem pra cá, claro. Vamos aqui, vamos aqui, vamos dar uma aula de animação. Fica ali, fica ali, fica ali, fazendo favor, perto da poltrona. Dá uma aula de animação. Como ele deve começar já a se animar para ele começar a fazer yoga? Fala ali na 3, ali, fazendo favor. É o seguinte, se a gente tem vontade, a gente tem que ter ação. Mas fala ali que eu vou tomar uma aguinha. No yoga, a gente tem posturas que trabalham essa ação, sabia, Thaí? De trazer essa força de vontade para poder agir. Porque não adianta só ficar aqui no querer, né? A gente tem que pôr a ação de fazer. É igual a pessoa que quer ganhar na loteria, mas não joga, né? Não, é, exatamente. Ó, tá falando pra você responder lá na 1, pra ficar melhor lá, tá? Tá, tá respondida essa? Não, não, então, tem um pedaço do yoga que ajuda a fazer isso. Trabalha essa força de vontade de ação. Então, Anderson, tem lá, você vai lá. Vai na primeira aula. E começa a fazer lá logo a sua animação, tá bom? Tem mais alguma coisa aí, fazendo favor? Tem a Enilda de Barra Mansa. Deixa eu ver. Quando eu fazia yoga, ficava mais relaxada. Até meu sono melhorou. Parei, porque não tenho tempo disponível. Opa, dá um esculapso, né, Enilda? Ah, Enilda. O tempo a gente faz acontecer, entendeu? Só um minutinho, só um minutinho. Eu tô na 1, Rogério, eu tô na 3. Na 3, só um minutinho. Enilda, eu quero falar cara a cara com você. Faça-me o favor de arrumar um tempo para cuidar da sua saúde. Tá bom pra você? Tá bom. Tá bom. É isso. Já, já, quase batemos a Enilda ao vivo aqui na tela da mãe. Obrigado, Belícia. Obrigado pela participação. Tem mais aí, criatura? A Mariana, da cidade de Resente. Boa tarde, tá aí, querido. Equipe, convidados. O yoga pode ser considerado terapia para um tratamento da ansiedade? E se sim, em quanto tempo percebe-se essa melhora? Opa, gostei da pergunta. Tá, afina você, hein, bonita? Vamos lá. Então, a yoga, eu acho que ela entra como terapia complementar. A gente não pode tirar medicamento, a gente não pode deixar de ir na terapia com psicólogo para tratar a ansiedade. Dependendo do nível, a gente até consegue tratar, sim, com respiração, com yoga, mas é melhor procurar um terapeuta antes, um médico, para avaliar direitinho. E o tempo, na primeira aula, você consegue perceber a sua calma, a tranquilidade do momento. Na primeira aula, já? Porque a gente trabalha a respiração e tudo vem da mente. Aí eu pensei que você já dava algum remédio para a pessoa ficar calma lá. Não vai que a pessoa chega lá querendo derrubar o estúdio. Mas é fato que a pessoa entra numa sintonia e sai bem relaxada. Ela pode chegar estressada. Então, vou responder na Mariana, da cidade de Resente. Obrigado pela participação, viu, Delícia? Beijo. Se tiver, joga mais uma aí. O Wagner Letra, da cidade de Paraíba do Sul. Obrigado pela audiência, querido. Oi, yoga é um tratamento espiritual que faz parte de uma religião ou é um tratamento com benefícios para a saúde? Creio que não. Vamos lá. É, não tem nada a ver com relação à espiritual. Não. Ela é uma... É porque da Índia veio, veio da Índia e na Índia tem o Budismo, tem o Hinduísmo e lá eles fazem muito. O yoga, porque é deles, veio de lá pra cá, é um presente pra gente. Mas não tá relacionado. Tratamento para a saúde? Eu acho... Eu acredito que pra mim sim. É porque é muito individual, mas acalma a mente, a gente trabalha o corpo e a gente vê esse benefício sim no corpo e na mente. Tá bom. Então, queridão, se você tiver aí com uma ansiedade, alguma coisa aí, já procura primeiro o médico, como ela falou, e depois já parte logo pro yoga lá pra fazer o firme acontecer, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Beijo é o que eu? Wagner Letra, tá bom? Tem mais aí alguma coisa? Não, mas parece que tem alguns dados também, não tem? Olha só. Benefícios do yoga, redução do estresse. É uma verdade ou é mito? É verdade. Nós vamos aqui pra uma enquete agora, você gostou? Vamos pra enquete, vamos pra enquete. Verdade ou mito? É verdade, por conta de você conseguir trabalhar a sua respiração. A gente respira muito curtinho, tá aí? Se você deixar seu pulmão trabalhar naturalmente, ele vai trazer uma respiração aqui no peito. Então, a gente tem que trabalhar uma respiração mais completa, mais profunda. E é isso que vai ajudar no controle do estresse. Tá certo. A segunda aí, fazendo um favor, vamos lá. Autoaceitação. Explica um pouquinho como que funciona essa autoaceitação. Tá aí. Você sabe que a gente é bem complexo como ser humano, né? Então, a mente trabalha de uma forma que às vezes não condiz com o que você quer. Igual o cara lá falou, eu quero, mas tem preguiça. Isso. Então, eu acho que a gente se entender, se conhecer, conhecer o que é do outro. Só que não precisa um minutinho. Senta ali, senta ali. Enquanto ela explica ali, fica fora de cena aqui, não? Senta ali na poltrona ali. Fica inserido aqui no nosso bate-papo. Você é o exemplo aí. Olha. Vamos lá. Continua. E eu acho que entra nessa questão de você se perceber como um ser humano indivíduo e o outro é o outro. Então, eu não mudo o outro nunca. Eu trabalho a mim em relação ao outro. É sempre sobre você mesmo. Você acha também que isso, e dentro de um relacionamento, a pessoa querer mudar o outro para ficar bem semelhante a essa, isso é um grande erro também? Isso também pode ajudar? Ah, é uma ilusão, né? É uma ilusão, né? É uma pessoa individual. Você trabalha você. O outro talvez entre na sua. Tipo, se é uma coisa boa que você está fazendo para você, automaticamente você traz o outro, ou repele. Tipo, o outro não está na mesma sintonia, o outro sai e você fica no seu. Tá certo, tá certo. Gostei. Tem mais algum dado aí, fazendo favor? Melhora na qualidade do sono. Ah, melhor. Ah, para quem já ia dormir em oco, então, já desmaia logo de uma vez. Mas a gente tem o contrário também. Tem? A gente tem respirações que servem para ativar, para dar uma aquecida no corpo e na mente. Para trabalhar de forma mais alerta, né? Para tirar um pouquinho o sono. Sim. É, porque geralmente o que é recomendado dentro da medicina é de 6 a 8 horas, né? É um período legal para o corpo, mas tem gente que ultrapassa? É o indivíduo, né, Thaí? Tem gente que precisa de 10, 12 horas, tem gente que dorme 6, 5. Há exemplo, vou falar daqui, que é um grande artista, né? Dentro do cenário do Brasil. Miguel Falabella, 3 horas de sono para ele é suficiente. Para ele estar simplesmente de pé e continuar a vida. Legal isso, né? É de indivíduo para indivíduo. É de indivíduo. Não tem jeito, né? Tá bom. Tem mais algum dado aí, fazendo favor, meu amor? Controle da pressão e batimentos cardíacos. Opa! Quando a gente controla a respiração, os pensamentos, tem esse benefício, sim. Se você tiver numa aula, se chegar com o coração acelerado, a gente vai trabalhar a respiração que vai trazer essa calma. Assim como as posturas, que a gente chama de asanas, o relaxamento final, né, Carlos? Que aí ali você já esqueceu tudo da vida e está só entregue ali para... Ah, essa entrega mesmo, até para você aí. Ah, essa entrega mesmo de você deixar tudo lá fora e sua mente ficar paradinha, limpinha aqui. Se, principalmente, tirar os maus pensamentos, me fala um pouquinho aí. Eu já cheguei a falar para ela. Que você se sentiu de se desligar. Parece que eu saí dali, parece que eu não vou voltar. Foi. Comentei com ela. Não volta assim, ainda tem muito futebol para você jogar. Rapaz, a gente sai do ar, cara. Não, é porque... Mas isso não é com todos, tá, Thaís? Isso é um treinamento. O Carlos é porque ele se entregou. Mas tem gente que fica tenso lá. Legal, legal. Tem mais um aí, meu amor? Tem. Melhora da concentração? Aí, vamos lá. Melhora da concentração. Isso aí para quem quer estar fazendo, estudando para vestibular, estudando para alguma prova, isso é uma parte ótima, né? É, porque a gente... Você, por exemplo, que trabalha com mídia, imagina o quanto você não é acelerado. 220. 220. Está pensando um monte de coisa o tempo todo. E você precisa se concentrar em tal coisa para terminar aqui e depois fazer cada coisa no seu devido momento. Eu vou aparecer lá. Eu vou aparecer lá para tirar a prova dos nove. Tá bom? Não que eu esteja duvidando, mas eu gosto de... De sentir, mas você sabe. Eu posso me fizer bem, por que não? Tá bom? Com certeza. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Obrigado pela presença. Obrigado. Criatura, amei a participação de vocês ao vivo com o Taí para Todos na Terra da Band. E deixando acertado o nosso compromisso para amanhã, exatamente às 13 horas, eu estarei de volta aqui. Beijo no corpo, que a alma agradece e a yoga também. Fui. Beijo, tchau, até amanhã. Obrigado. Tchau, tchau.